Sem a genialidade de Celebrimbor, o maior dos ferreiros élficos, a trama de O Senhor dos Anéis não existiria. Afinal de contas, foi ele que Sauron procurou pra fazer aquelas bijuterias do Cramulhão que estão no título do livro. Mas sabe quantas vezes o nome de Celebrimbor aparece no livro? Seis. Em todas elas, numa menção super rápida, uma frase isolada e pronto. E isso já contando o nome dele no portão de Moria junto com o nome de seu amigo anão, o Narvi. Pois é, não é nada fácil narrar a vida de Celebrimbor, galera. Isso porque ele é mais um daqueles casos famosos em que Tolkien criou meio que de última hora um personagem importante pra história. Sem ter muita certeza sobre suas origens e seu passado. E pior ainda, deixando a coisa mais ou menos desse jeito pelo resto de sua vida de escritor. Ou então pensando até em mudar de ideia radicalmente. Por isso a gente precisa entender a vida desse personagem em camadas, digamos. E tende a estar preparado pra reconhecer que aquilo que a gente acha que sabe sobre ele pode ser incerto e contraditório. Bora falar de Celebrimbor, suas glórias e seus fracassos. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Já peço de cara que você deixe um like nesse vídeo. Por isso que o Gandalf do like está aparecendo por aqui pra te lembrar de deixar um joinha. Não seja um tuque tolo. Vamos começar com a única fonte realmente canônica sobre Celebrimbor. Quando a gente diz canônica, acho que é bom ter uma definição bem precisa, certo? Nesse caso, estamos falando de coisas que foram publicadas ainda durante a vida do próprio Tolkien e não foram modificadas até a morte dele. Nesse caso, a única fonte canônica é o Senhor dos Anéis. O que o pouquíssimo conteúdo do livro diz sobre ele? Bora por ordem de aparição. Primeiro, que Celebrimbor tinha feito os Três Anéis dos Elfos. Segundo, que ele tinha escondido esses anéis quando percebeu que Sauron tinha forjado ou um anel. Terceiro, que Celebrimbor desenhou os sinais, as Tenguar do Portão de Moria. Quarto, que ele foi o Senhor de Eregion, o maior dos artífices do reino e era descendente de Fëanor. Não se diz qual era o parentesco exato. Aliás, essa parte só foi aparecer na segunda edição do livro, nos anos 60. Quem leu só a primeira edição não fazia ideia dessas coisas. Quinto, que Celebrimbor morreu após o ataque de Sauron a Eregion. E o conto dos anos de O Senhor dos Anéis não explica como foi essa morte. É só isso mesmo e nada mais. Até aí, beleza. Tudo indica que Tolkien só passou a tentar desenvolver um pouco melhor o personagem depois que ele acabou de escrever O Senhor dos Anéis e voltou a trabalhar naquela papelada interminável de O Silmarillion. Então, as fontes seguintes para tentar destrinchar um pouco mais a vida do nosso trágico joalheiro são, é claro, O Silmarillion e Contos Inacabados. Nesse caso, a gente pode começar tentando usar as informações que parecem bater com os dados já apresentados na Saga do Anel. A versão de O Silmarillion, editada por Christopher Tolkien, diz que Celebrimbor era neto de Fëanor, sendo filho de Kurufin, um dos mais cebosos rebentos do criador das Silmarils. E por não concordar com as maldades do pai no reino de Nargothrond, Celebrimbor não quis acompanhá-lo quando Kurufin foi expulso de lá. Basicamente por sacanear o rei Finrod e o casal Beren Lúthien. Nesse livro ficamos sabendo também que ele era parte do grupo de artífices chamado Guaef Myrdain, o povo dos joalheiros. E que seu nome queria dizer Punho de Prata. E é isso, mais nada. Vamos agora para Contos Inacabados, é aí que a coisa começa a desandar. Na sessão do livro chamada A História de Galadriel e Celeborn, Tolkien parece ter se esquecido da afirmação de que Celebrimbor seria descendente de Fëanor. Em vez disso, ele é descrito como um artífice de Gondolin, um dos Noldor que tinha um conhecimento semelhante ao dos anãos sobre a arte da forja, mas num nível extremamente elevado. É sobre esse Celebrimbor, meio Noldo, genérico, que o livro fala quando descreve seu trágico fim, tentando enfrentar Sauron em Eregion. Ele é torturado pelo Senhor Sombrio e acaba revelando o paradeiro dos Sete e dos Nove Anéis, porque não os achava tão importantes quanto os Anéis Élficos. É ele também que, ao ser morto e crivado de flechas pelos orques, acaba sendo usado como uma espécie de estandarte pelos exércitos de Sauron. Tem mais algumas coisas interessantes nessa versão de Celebrimbor. Ficamos sabendo, por exemplo, que quem realmente fundou e começou como governante de Eregion foram Galadriel e Celeborn. Mais tarde, porém, aconteceu uma espécie de golpe de estado sem luta na região, porque Galadriel não queria saber do Tauanatar, o Sauron disfarçado. Mas os artífices dos Guaif Mirdain queriam o conhecimento dele e assim acabaram tomando o poder. Essa versão é bem diferente da escolha que a série fez, né? E não sabemos o papel que Celebrimbor poderia ter desempenhado nessa história, mas ficamos sabendo que uma possibilidade cogitada por Tolkien é que Celebrimbor tivesse sido criador da Elessar. A joia élfica usada por Aragorn como sinal de sua realeza milhares de anos mais tarde e que Celebrimbor teria sido apaixonado por Galadriel. Ufa, a coisa ficou mais detalhada apesar das contradições, mas calma que ainda tem a cereja do bolo, galera. Num texto já publicado no Brasil no livro A Natureza da Terra-Média, Tolkien propõe que Celebrimbor teria nascido em Valinor. E não seria um Nodo, mas sim um membro do povo dos Teleri, os navegantes de Al-Qualonde. Ele seria um dos três seguidores de Celebrimbor que vieram com ele para a Terra-Média. Pois é, nessa versão, Celebrimbor também teria nascido em Valinor. Segundo esse pequeno texto, seu nome original no dialeto Telerin seria Telperimpar. Um nome comum entre os Teleri porque eles tinham grande prazer em trabalhar com a prata. E por isso ele teria ficado muito interessado ao saber da descoberta do Mithril, também conhecido como Prata Verdadeira, em Moria muitos anos mais tarde. Tá confuso? Acredite, a gente também está. O Celebrimbor tá parecendo quase um camaleão. Mas na verdade é mais uma prova de algo muito importante. Às vezes Tolkien não enxergava suas criações como algo escrito em pedra, mas quase como coisas vivas que ainda estão evoluindo na cabeça dele até no papel. Esse é mais um dos motivos que deixa a obra de Tolkien tão palpável e interessante, né? Deixe nos comentários qual curiosidade você curtiu mais sobre a vida de Celebrimbor. É um personagem extremamente importante em toda essa história. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.